Música Olá, para este início de semana a previsão do tempo para as sete lagoas aponta um dia de sol com algumas nuvens. Não chove. De acordo com o site Climatempo, a temperatura pode variar entre 18 e 33 graus. A umidade relativa do ar chega aos 77%. O Câmara Informa volta a qualquer momento.